Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal E antes de começar o vídeo, já deixe seu like, se inscreve E pra você que quer ter seu vídeo aqui, envia no nosso Instagram O link vai estar aqui na descrição E aproveita e já segue a gente lá Olha aí rapaziada, tamo junto E esse foi o dia que o Gudinho encontrou um motorista muito estressado Comenta aí, quem tá certo na sua opinião? Eu parei, fim, hein? Pra bravão fui o que aí, fim? Eu parei, amigão, eu parei Cara, você quer correr, cara? Mas você tá bravo por que se eu parei? Tá vendo o tamanho do pai ali, pô? Mas eu parei, velho Não, eu sei que te assusta, mas eu parei Eles não macham tipo dessa terra aí, caralho Você tá bravo a tua, velho Você tá bravo a tua, velho Você quer ser na porrada? Eu não Eu ia apanhar fácil, olha só o tamanho Tá bom, ligão, desculpa aí, pô Caralho Caralho Tá mais um cara, não Você tá louco? Você já tava mal pancada, não Você tá louco? Rapaziada, vamos lá Eu entendo ele porque é o seguinte Eu parei, tinha um par, eu parei Porém, eu parei em cima Então o cara toma monstro justo Eu que tô na outra do dia, eu tô ligado como funciona Então eu entendo ele Por isso eu pedi desculpa E por isso eu fiquei suave, certo? E é isso, mano E é isso que acontece Quando o motoqueiro encontra diesel ou óleo na pista Tá sem de óleo diesel aqui, ó É óleo diesel Ah, ainda bem que eu tenho isso aqui, mano Não quebrou nada na motoqueiro Não, tranquilo Valeu, irmão, obrigado, valeu Valeu, tá no choco Ah, tá escorregando o bui Tá bom, é paciência também Óleo? Tá bom, óleo Tem óleo pra caralho aí, ó A pista cheia de óleo Muito bruta Aqui entrega a potência muito rápido Tá? É Isso pode ser regulado Nossa senhora, velho O cara freou de vez, galera Por um fio eu não bato Por um fio eu não bato Eu vi até o ABS É foda, viu, velho Esse aqui é o backstage E por causa de alguns segundos de distração Isso aconteceu Agora você escutou a turbininha Foi mal Tava filmando, inclusive E aí, velho Vamos pagar o prejuízo aí Tá louco Foi mal, foi mal Tá gravada A culpa foi minha Fui procurar meu celular Não vi Nota meu número aí Puta que páreo Puta que páreo Nota o número aí Eu vou pagar Vai fazer o quê? Fiz cagada Puta, na rua de casa ainda, hein A bruxa tá solta Pô, tem hoje É meu aniversário ainda, velho Cagada Mata o meu número aí Passa só a carteira de motorista Porra, cara O carro nem é meu Não, mas é A culpa foi minha De quem que é o carro? Não, mas você não tem culpa não, chefe Eu bati atrás do senhor Não tem nenhum que você O problema é que o menino Tá levando o menino pra casa também Leva na oficina que vocês quiserem Eu vi o senhor Ele saiu lá Beira de ano Falei Como assim beira de ano? É que eu tava vindo O senhor saiu dentro Sem dar certo Qual que é o outro? Backstage pagou todo o prejuízo do carro E da bicicleta Backstage pagou todo o prejuízo do carro e da bicicleta Não, mas já era Mas dá pra passar a moto Não dá 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 pra passar Então eu vou descer Fechou? Aí o tizinho falou que tem saída aqui Eita porra Rapaziada O bagulho é doido mesmo O bagulho é doido mesmo Mano, o bagulho é tenebroso Rapaziada Aqui Tá Pumba Mano Oi tia Aqui não passa a moto Não Meu Deus do céu Peguei o caminho errado Mano Jesus Nossa O tiozinho ali falou Pode descer ali que passa Ai meu Deus Vou descer aqui Rapaziada Olha isso Rapaziada A lenda diz que ele ainda está descendo essa escada A cobertura não tem a avistada lá Vamos aí pai Olha só É de manhã parceiro Tá achando que é brincadeira Bebida que segue Você acha que eu vou ficar nervoso com o motor? Não vou nada Deus abençoe a vida dele Estamos bem Pode acontecer né Não sou um cara que me estressa É difícil Eu tenho um cara de bravo assim Mas Eu sou bem de boa Trabalhador igual eu O imprevisto acontece Tá no foco dele Eu tô no meu O importante é que a gente tá bem mano Acontece pai Tá de boa Hã? Não Tá em paz pai Fica em paz O importante é que a gente tá bem Segunda-feira Dia 5 Dia de pagamento Entendeu? Desculpa aí Tá suave Nem esquento Valeu pai É nóis E se você chegou até o final do vídeo Considere deixar um like E se inscrever no canal Até o próximo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON